Tati, o que você achou dessa depilação em motion? O que mais te chamou a atenção? Eu achei incrível, né? Agora, eu acho que o que mais me chamou a atenção é que é totalmente em dolor. Parece que é uma ponteirinha, assim, geladinha, né? Parece que não tá acontecendo nada. Isso que mais me impressionou e também é questão da agilidade, é muito rápido. Ô, Tati, o fato de estar preparada, por exemplo, já sem pelos, é ótimo, né? Nessa correria do dia a dia, de repente recebe um convite pra uma praia, uma viagem, ou uma festa na piscina, enfim, você tá pronta. A gente tá pronta. Isso que aí é o melhor, né?